Panorama Notícia ao vivo, diretamente do Balneário de Panorama. Pessoal, tá tendo aqui uma oportunidade de você que quer ser bombeiro civil se qualificar, viu? Está aberto as inscrições para o curso de bombeiro civil com o Paulo Salles, de uma escola de bombeiro civil de Presidente Prudente. Paulo já formou diversos profissionais, homens, mulheres, e aqui tem dois aqui, o Paulo e o Murilo, eles trabalham aqui no Balneário Municipal de Panoramas e foram alunos do senhor Paulo Salles. Paulo Salles, então estão abertas as inscrições para esse curso de bombeiro civil que tem previsão de começar lá para o mês de maio, né? Exatamente, nós estamos com a possibilidade aí, né, de a partir de maio, a gente fazer umas novas inscrições, se houver os elementos suficientes, nós vamos começar a dar umas aulas de bombeiro civil aqui em Panorama. Pessoal, os telefones para contato, para informações sobre esse curso de bombeiro civil estão na legenda do vídeo. Senhor Paulo, o que faz um bombeiro civil? Hoje o bombeiro civil, ele vai atuar na área de prevenção de incêndio, né, prevenção de incêndio, salvamento e salvamento terrestre, e principalmente aqui na prainha, né, que a gente pretende aumentar as aulas, as aulas de salva-vidas aqui também, é o que nós estamos pretendendo aqui em Panorama. Legal, mas não é só para pessoas de Panorama não, de toda a região, né? Não, isso é para toda a região, aqui, Panorama, Pauliceia, Santa Merced, ó, Presidente de Pitazzo, Exatamente, Presidente de Pitazzo, Santa Merced, Ouro Verde, toda a região, né? Toda a região, quem quiser participar, não custa nada, né? Legal. Vamos começar aqui com o Murilo, Murilo foi aluno do Sr. Paulo, agora, depois de fazer todo esse curso de bombeiro civil, dá uma voltinha para o pessoal ver a sua farda aqui, que é bombeiro civil, é formado, bombeiro civil formado, né? Ou seja, graças a esse curso que você hoje está prestando serviço aqui no Balneário de Panorama, né? Sim, é o curso de bombeiro civil, é um curso de... onde você vai aprender muito sobre primeiros socorros, é combate a princípios de incêndio, e você vai estar se qualificando para o mercado de trabalho, né? Graças a Deus eu fiz o curso, e hoje eu trabalho aqui no Balneário como bombeiro civil, como guarda-vida, e eu quero convidar você que gosta da área, que quer atuar, lembrando que não tem nada a ver com bombeiro militar, né? Você é um bombeiro civil, você é credenciado apenas pelo corpo de bombeiro militar, então somente isso, para você poder atuar em shoppings, eventos, mercados, repartições públicas, enfim, é o mercado que mais cresce no Brasil. As casas de shows também contratam o bombeiro civil, que o Paulo aqui que já deu algumas entrevistas para ver, quase nocauteou ali o colega. Paulo, fala sobre essa experiência de ser guarda-vidas, salva-vidas. Tudo jóia, gente, beleza? Uma boa tarde para todos aqui, uma boa tarde, Hermes. E é muito bom, é ação, é aventura, quem gosta, entendeu? Formado em bombeiro civil com o Sales também, guarda-vidas, entendeu? E o pessoal que está na área, que quer participar do curso, está aberto aqui as inscrições, trouxemos o Sales para cá, para o Panorama, para abrir as inscrições, para trabalhar em prainhas, em balneários da região, em piscinas, principalmente aqui, galera, quem quiser participar do curso, está aberto as inscrições aqui, ok? Legal. Pode juntar um pouquinho mais, meninas, para a gente poder finalizar. Pessoal, então estão abertas as inscrições para o curso de bombeiro civil. Previsão, segundo o Sr. Paulo, que comece lá para o mês de maio. Tem dois telefones para contato aí na live, viu? E no decorrer dos próximos dias, o Panorama Notícia vai estar divulgando mais informações, ok? O Panorama Notícia ao vivo fica por aqui. Tchau, tchau.